... ... Aqui no estúdio da TV em Tempo, onde é gravado o programa Fala Presidente, e daqui a pouco a gente vai fazer uma pequena entrevista com o presidente. ... Rapaz, muito bom dia para você que nos acompanha, estamos ao vivo aqui no Brasil em Tempo, SBT, então o Fala Presidente, neste ano novo, saudando você. Hoje dia 2, rapaz, dia 2 de janeiro de 2016, são precisamente meio-dia e 31, rapaz, então fica ligado que o programa está só começando, tem muita matéria bacana, tem muita participação, você pode começar mandando logo a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp presidencial, rapaz. ... ... ... ... Pessoal, e como eu falei para você, a gente está aqui com o presidente, o Carlos Porta. ... 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 chamado Sabores da Amazônia, fazer a culinária, a receita, antes agora de ser moda e todo mundo fazer culinária, eu já fazia lá na época em 2007, inclusive os vídeos estão no YouTube, se quiser procurar lá, vai lá no meu canal youtube.com.br, você vai achar lá os vídeos do Sabores da Amazônia. O programa foi você que criou ou alguém te descobriu e chamou para fazer? O programa nós começamos na verdade com o Carlos Porta na internet, depois a gente foi para o canal 21 na net, depois a gente foi convidado para a crítica, ficamos lá 4 anos dentro do Alô Amazonas e aí depois junto com a Tessa Mídia nós criamos o programa Fala Presidente, que hoje é aqui todo sábado, meio-dia e 30 no SBT e tem o Café com o Presidente que é na rádio FM do Povo 94.3 também aos sábados 8 da manhã. Agora você é um pouco assim do programa, a sua família, ela apoia ou apoia? Agora apoia, porque o programa paga todas as contas. No seu programa, qual é o quadro mais legal que você faz? Olha, o quadro, nós gostamos na verdade de fazer todos os quadros, eu gosto de fazer o almoço com o Presidente e as pessoas participam, a gente leva as pessoas para almoçar, a gente tem o site da rotina que a gente leva as pessoas para andar de lancha e almoçar num restaurante flutuante também do outro lado do Rio, mas o quadro que a gente tem mais procura é a transformação, porque tem muita gente feia que quer se transformar, então é a nossa ajuda, é ajudar os feios a se transformarem e ficarem mais bonitos. Projeto social. Você tem plano, Zé, com o programa agora em 2016? Esse ano, nossa ideia é a gente fazer alguns quadros diferentes, por exemplo, queremos fazer com as pessoas do interior. Por exemplo, o senhor lá em Parintim estava assistindo a gente e falou, mas Presidente, eu estou em Parintim, nós vamos fazer um almoço presidencial em Parintim, vamos fazer um almoço presidencial em Manacapuru, Itacoatiara e a nossa ideia também é levar algumas pessoas, sortear aí umas pessoas, independente do patrocínio e da promoção, levar as pessoas para a Disney. Boa, né? Se a pessoa tiver passaporte e visto, se não tiver, vai aqui para... Mirage Parque. Vai para o Mirage. Vai para o Mirage Parque. É, eu não estou querendo participar, né? Exatamente. Um abraço aí para todo mundo do seu canal, como é que é o nome do canal? É Cantinho da Carla. Cantinho da Carla. Então, um abraço para todo mundo aí no Cantinho da Carla. Fiquem ligados. Me seguem lá no Instagram para participar das promoções. Arroba Carlos Porta. Porta com dois T's. E esse canal ela fez lá na doutora Alice Carvalho, não foi? Não, na doutora Alice Carvalho? Não. Porque ela é dentista, ela é especialista em canal. Não, não foi lá. Não, foi não, né? Tá bom, então. Um abraço a todos, é isso? Tem mais alguma pergunta? Não, só foram essas seis perguntinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam eles nas redes sociais também, vai estar na descrição do vídeo, as minhas redes sociais. Então, foi isso. Um beijo e até o próximo pessoal da Vox, que faz o programa da Vox Revolution, que é do Eduardo Amazonas. Então, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista e um beijo.